Então galera, começou aí a nova taxa, para a nossa infelicidade começou aí a nova taxa e eu vou aqui falar com vocês hoje um pouquinho sobre essa nova taxa e alguns produtos também acima de 50 dólares também, o que está acontecendo a partir de hoje. A partir de meia-noite já começou e agora eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para você saber que você vai pagar praticamente metade do valor do produto a mais, só de imposto, que é para você dar aquele dinheirinho para o governo, que é uma parte para o Estado, 20% para o Estado, mais 20% do governo federal, de imposto de importação e 20% de ICMS, que aí vai beirando aí, com as contas dele, 44% vírgula alguma coisa, quase 45%, mas na hora que a gente vai comprar, parece que tá, esses 40% fazem uma diferença enorme. Escuta só galera, o smartwatch buyer, eu comprei um smartwatch, eu comprei só para vocês entenderem, eu comprei antes dessa nova taxa e aí quando eu comprei, estava lá 150 reais, tive um desconto lá, pá, e aí com ICMS estava saindo 163, ainda com ICMS, se não tivesse ICMS, claro, pagaria bem mais barato. E agora, ele está custando sabe quanto? 200 e pouco, tipo, estava o mesmo preço aí, só que com o imposto de importação, que você vai pagar aí metade, mais metade de ICMS, praticamente, o ICMS é um pouco mais caro, nos produtos abaixo de 50 dólares, então foi para 200 reais um smartwatch que era cento e pouco, porque você tem que pagar a parte para o governo, né, do produto ali, beleza. E Wesley, e as compras acima de 50 dólares? Você coloca um celular para comprar, por exemplo, um celular para comprar, eu coloquei o POCO X6 Pro num carrinho para comprar e estava custando ali 1.400 e você paga mais mil só de imposto. E aí, na hora que você vai finalizar, eles dão o desconto lá, é bem pouco, galera, é bem pouco. A galera está dizendo aí que é 20%, não sei o que, é 20 dólares, eu vi dizendo que era 20 dólares, né, de desconto em cima de qualquer valor, de compras de 50 dólares até 3.000 dólares, por quê? Não tem justificativa, ele dá 20% de desconto nesses valores altos, né, 20 dólares, eu acho que é a situação que está acontecendo. Se você quer tirar a dúvida, você vai lá, coloca um produto de 50 dólares no carrinho e você vai ver a taxa de importação. Incluso ali, que você vai ver que o valor de importação é mais caro do que o valor de SMS, nesse caso aí. E você agora tem que pagar esse imposto aí para poder importar. Já no Smart Place, as grandes empresas, vamos dizer assim, pode pegar lá e importar seu contênio, né, exportar seu contênio lá e trazer e vender para você aí com 300, 400% de lucro, né, em cima dos produtos. Queira ou não, produtos eletrônicos não são produzidos no Brasil, bem pouquinho. Com 99%, aí uns 90% aí praticamente dos produtos eletrônicos que estão no Brasil é produzido na China e eles compram lá. E nós, nós perdeu esse direito aí praticamente de comprar, né, porque comprar com imposto alto desse jeito, só se tiver muita diferença e o produto não estiver aqui ou a diferença for muito grande. Aí a gente vai ser obrigado a comprar onde está mais barato, né. Eu quero saber a opinião de vocês, aqui é um vídeo rápido, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre essa situação. Deixe nos comentários aí se você acha que isso é proteger o mercado brasileiro ou é só visando recadação de imposto, né. No geral, você nunca viu impacto nas vendas brasileiras, você nunca viu. Por quê? Queira ou não, as pessoas compram um produto, dois produtos e a maioria das pessoas compra onde? Já no Brasil e não tem tanta concorrência assim. E a concorrência no geral é eles mesmos. Que os impostos brasileiros são muito altos até para as empresas que é bem, né, barato, essas coisas. Então, no geral, no Brasil, tudo que você paga, metade ou tipo 40% a 60% é imposto, no geral, de tudo. E você paga imposto, muito imposto, né. A questão é que se voltasse esse imposto para a população da maneira correta, beleza, mas não volta. E aí, agora que está a questão que nós que pagamos o preço. Mas, não deixe de deixar a sua opinião, compartilhe esse vídeo aí para a galera que ainda não sabe que já aumentou e já está em vigor, entrando aí no SmartPlace. O AliExpress, Shopee, já está valendo essa nova taxa. Que vai valer a partir do dia 1º, porém, já começou de hoje para os produtos chegarem no Brasil, já com essa nova taxa para não ter problema, né. Para vocês não serem taxados aí duas vezes. E esse é o vídeo de hoje. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.